Música Gente, olha, é um barracão com cerca de 400 metros quadrados, repleto de delícias. Queijo, mel, salame, bolachas, cucas. É uma tentação atrás da outra. A Rosa está falando de um dos lugares que ela mais gosta de visitar no show rural, que é o barracão da agroindústria. Veja por quê. É uma delícia mais tentadora do que a outra. A Renata experimentou o que pôde. Bem diferente, né? O sabor, bem crocante, né? Um sabor maravilhoso. A gente provou vários sabores diferentes e um melhor do que o outro. Tudo aqui é feito com muito carinho e cuidado. Os produtos fazem parte do barracão da agroindústria e são todos coloniais. Neste ano, são 26 produtores de 19 cidades que participam do show rural. Os produtores é um espaço que é onde eles podem mostrar o que eles produzem nas suas propriedades, transformam esse produto. É produto, a grande maioria, sem corantes, sem conservantes e outros aditivos. E eles também produzem e já vêm direto para o consumidor. A Dani vem de Salgadinhos. Ela é de Guaraniassu e vem todo ano para cá. O show rural, ele alavanca muita coisa, ele abre portas, sabe? É uma... é a vitrine nossa do agronegócio. O espaço da agroindústria sempre foi um dos mais visitados do show rural. Só que sempre foi em um local improvisado. Agora, os pequenos produtores ganharam um espaço próprio. Um barracão de 450 metros quadrados para trazer mais conforto para todo mundo. O novo local foi inaugurado nesta semana. A Júlia e o Luiz são de Cafelândia e gostaram da mudança. Facilita, ficou confortável para a gente e também para os clientes, né? Eles vêm, fica mais fácil acessar aqui. Ficou bem bacana e eu acho que ficou um lugar confortável para todo mundo. Muito gratificante, né? Para a gente que é mais pequenininha, né? Para expor o nosso produto, todos que participam aqui, estão todos gostando, né? Para quem compra e para quem vende, o show rural é uma ótima oportunidade de negócio. No domingo, 4 horas da tarde, realmente não tinha mais produto. Ontem, 5 horas da tarde, não tinha. Hoje, então, eu trouxe bastante coisa para não faltar para os nossos clientes. Os pequenos produtores, geralmente, não têm esse poder aquisitivo para adquirir um standard, um espaço. E é uma feira, assim, de renome mundial. É uma feira que é uma honra estar aqui trabalhando. É uma feira, assim, de renome mundial.